Música 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 E aí, nós vamos falar sobre o nosso trabalho, nos vamos conversar com o nosso trabalho. Agora, nós vamos nos conversar com o nosso trabalho. Nós vamos nos conversar com a gente. E nós vamos nos conversar com a gente. Amém. Então, nós vamos nos dar certo. Agora, nós vamos nos dar um tempo. Ok. É isso aí. 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 É isso. 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 É. É isso. seermos e conforme o nosso estado. no pereira a habar. A hated-se, se s'arrar tapas me peles por. O que é que eu sou? Nós somos. O que é que eu sou? Vamos. No prazer. Por que eu sou? Por que eu sou? Por que eu sou? Se chegar antes de ele. Amém. 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 Dei dizer que eles nos chamam de animação para ser descanso. A gente te diz que eles nos chamam de animação. A gente nos chamou de animação como um homem que está no seu próprio nome. Eles viram animação, eles viram animação. E eles viram animação. Então, se eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro. a gente está aqui. E então, a gente está no arca. Como nós estamos aqui, não é nada que nos pertencemos a gente. E não é tudo que nós não nos ativamos. A gente está aqui, mas não é um arca. Então, a gente está aqui. Que vai ser feito. Então, a gente está aqui a gente está aqui. Agora, a gente está aqui. Então, a gente está aqui. Deve ser um ativado e um ativado. Então há um ativado. Um ativado e um ativado. Um ativado para ficar com medo e ativado. E então vamos ver como, onde estão os ativados, as pessoas estão. Então, em um ativado. Um ativado e ativado. Um ativado e ativado. Uma ativada. E aí, vamos ver o que é isso aí. Além disso, eles precisam fazer a nossa vida. Além disso, eles precisam fazer a nossa vida. Então, vamos para a nossa vida. Dino me, tundi tindu vôo Magi van Jesus vayé Dino me, tundi tindu vôo Midaim, idayam Nantzei uđan Nirambi, tundi tindu vôo Magi van Jesus vayé Dino me, tundi tindu vôo Magi van Jesus vayé Dino me, tundi tindu vôo Shingra náli, nannay saitha Mennan Jesus vayé Pagkathar, tundi tindu vôo Nantzei uđan Padu vôo Shingra náli, nannay saitha Mennan Jesus vayé Pagkathar, tundi tindu vôo Tundi tindu vôo Magi van Jesus vayé Dino me, tundi tindu vôo Dino me, tundi tindu vôo Dino me, tundi tindu vôo Dêva-á-sê-r-táng-gi-đum, Dêva-rá-xham, Dêva-nã-num-mai-táng-gi-đum, Tô-dhi-çê-dá-tára-dê-gú, Dêva-á-sê-táng-gi-đum, Dêva-yam, Dêva-nã-num-nee-ra-m-ê-tú-dhi-pht-đum, Mágibân, Ye-su-vay-e-dín-am-ê-tú-dhi-pht-đum, Mágibân, Ye-su-vay-e-dín-am-ê-tú-dhi-pht-đum, Aviyatma, Ŋ-der-ल- guid-u-ad-el-y-pum, Arisutthám- trait-dum-ê-tú-dhi-pu-dhi-pum, Paran-bu-adam, Tout-trin-vah-va-dath-dí-pum, Gend ribbon-dang-é-desац-dí-dhi-pum, Apiyatma, Ā-fanám-b eats transcript-dê-dhim- Reading-dix-dum, Amém. 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 Nós somos um poder. Nós somos um poder e nós. Por que isso, não há mais terão, este tipo de paz, o um poder de acordo com as pessoas, um poder de acordo com as pessoas, oiga pessoa, as pessoas, vem e some pesquisa com todos os problemas. Deus fica um poder e não há mais ter acesso. É que eles estão fazendo isso, então cada um dos atendidos que vão se mostrar. Mas quando a gente está fazendo isso, ela está fazendo isso. A gente diz que o mundo está falando, mas não é consigo dizer que ele está falando. Ela diz que ele está falando de uma coisa que está dizendo que uma pessoa foi ensinada. Então, as pessoas que estão passando, eles estão passando. Por isso, nós vamos ver que, se você não está comendo, Mose, ele não está comendo, 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 ele não está comendo. Mas, isso também está comendo. É isso aí. Então, nós vamos fazer uma coisa com a nossa vida, Então, nós temos que fazer uma palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Eu falei assim, o que eu venia a ser doido? Eu falei assim, eu falei assim, eu não tenho dor, eu estou aqui. Mas ele me ajudou a ter um lugar. Ele me ajudou a viver. Ele me ajudou. Ele me ajudou a ter um lugar. Ele me ajudou a ser um lugar para mim. Mas ele me ajudou. Por isso, Mose, ele me ajudou a ter um lugar. Mas, quando ele está na terra, o que ele está no arrago, ele está no arrago. Agora, a gente está no arrago. Mas, a gente está no arrago. Então, quando a gente está no arrago, ele está no arrago. Amém. 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 em seguida a direção com os истории do Espírito Santo na vida ou pérez. Todas as nossas vidas no Espírito Santo nos receberam. Então a Dark na sessão está pegando o Espírito Santo nessa situação. Ele está pegando sua sessão pelo inimigo ou pelo outro momento em que a gente está pegando a vida. Amém. Nós vemos que, em 30 anos de idade, eles estão sendo colocados em paz. Então, eles estão colocando um ponto de desacredir. Por isso, nós estamos colocando um ponto de desacredir. Então, eles estão colocando um ponto de desacredir. Amém. Então, nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E aí Amém. 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 Amém.